Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof Trago mais um modo de ganhar dinheiro na internet em Angola ou em qualquer parte do mundo E esse método é utilizado por milhares de influenciadores digitais Sim, vendendo o seu próprio infoproduto Eu vou te ensinar a criar o teu do zero, sem experiência nenhuma E tudo que eu penso é que você subscreva aqui abaixo, dê um like no vídeo E eu vou te mostrar passo a passo como criar o seu infoproduto Meteres a vender na maior loja do mundo, sim, que atua em mais de 80 países Eu estou a falar da Amazon, isso mesmo Olha aqui, centenas de livros à venda na Amazon E como é que você pode fazer isso? Eu tenho meu livro na Amazon e eu vou te mostrar, veja aqui Se você entrar na Amazon, pesquisar por Milton Balof Eu tenho um livro publicado aqui e aprovado pela Amazon O pequeno explorador e os segredos do planeta desconhecido Edição portuguesa, está aqui Por Milton Balof O meu livro está disponível na Amazon, o que significa que está em mais de 80 países E a probabilidade de venda é muito alta, está aqui Data de publicação, está aqui Eu estou a seguir a tendência É mais uma forma de ganhar dinheiro e tu não podes perder isso Já agora, contribui aqui com o canal Pegando o livro a partir da Amazon, o link que está aqui abaixo É um livro ótimo Usei inteligência artificial, um toque meio humano Tudo isso foi feito com inteligência artificial e o meu auxílio Isso mesmo E como então fazer um livro desse e vender na Amazon? Primeiro, conheça o chat GPT Para quem não conhece, já devia conhecer o chat GPT É isso Da Open Eye É uma inteligência artificial que você faz perguntas e ele te responde em tempo real Isso mesmo Criar uma conta é um passo muito simples Todo mundo faz É como criar uma rede social Eu já tenho uma conta criada e está aqui O que você pergunta depois de criar a conta, ele vem nessa interface Quero criar um livro Estou sem ideias Me sugere títulos para livro infantil Note que eu fiz essa pergunta aí O chat GPT vai gerar vários títulos Que podemos usar Veja aqui Vários títulos Olha aqui As aventuras na terra dos sonhos O mistério da floresta encantante Viu isso? Todos esses títulos Então tu podes pegar um título Sugerido Mas antes Pesquisa na Google Para saber se já não existe um livro com esse título Está aqui Vamos lá pesquisar As aventuras na terra dos sonhos Olha, já existe Já está a ser vendido na Amazônia Provavelmente usou o mesmo mecanismo Pega outro O mistério Da floresta encantada Também já existe Tu podes adicionar um sufixo, né? A viagem do dragãozinho corajoso Vamos pesquisar Olha Parece que não há Um bravo dragão é diferente Então Podes pegar esse título E diz Crie Uma história Com esse Título Olha Então a inteligência artificial vai fazer todo esse processo para você E depois disso E copiar E eu vou te ensinar onde vais colocar isso Olha Ele está a gerar toda a história E depois o que vais fazer? Abres o Canva Canva é esse É utilizado por designs É gratuito Tudo que eu estou a mostrar é gratuito Atenção Canva Eu já tenho uma conta criada também É simples Criar-se a tua conta no Canva E veja Os livros que eu já fiz aqui Olha o meu livro Tu podes criar um livro como esse Veja aqui como é que foi Eu coloquei as imagens Título Meti um fundo Veja Capítulo 1 Veja Aqui Sequência Aqui Tem imagens Tem imagens Está processando Tu podes fazer um livro como esse E meter a vender na Amazon Usando Atenção A inteligência artificial ChatGPT E o Canva Olha Podes processar isso Tem uma outra inteligência artificial Que tu vas usar para gerar imagens Está aqui Essa inteligência artificial É o Leonardo Aí Aqui Leonardo Aí Esse é para gerar essas imagens Então tu vens aqui Pesquisa as sugestões de um título Pedes para ele escrever a história de um título E aqui no Canva Eu vou fazer do zero Tu podes ir em criar design Pesquisar por livros Está aqui Livro de história Clica O próprio Canva Já vai te sugerir capas Que podes usar No teu livro Imagina que é essa capa Podes adicionar Podes adicionar Podes adicionar Trocar Metes Qual era o título A viagem do dragãozinho corajoso Vens aqui Vens aqui As três ferramentas E as três ferramentas que eu usei Para gerar o meu livro E tem muitos outros livros a serem feitos Essa é a nova tendência Então faça Crie o seu próprio infoproduto E coloque a vender Veja aqui Personal Fit Tudo o que eu fiz Olha Olha aqui Com essa inteligência artificial Olha aqui Olha Tudo o que eu fiz Tenho também O livro de Naruto Então O que você faz O teu livro Está falando Dragão Vens aqui Na inteligência artificial E vai em imagem A imagem generaica Vai para o Google Tradutor Português para inglês Criar uma imagem De dragão Pequeno Foto Detalhado Pronto Está aí Vens aqui Colocas o comando E Pedes para gerar Ele vai gerar uma imagem Do dragão Aguardando Olha aí Não é copiado Da Google Não Tua própria imagem Baixas aqui Faz o download Da imagem do dragão Está aí Vens para o Canva O upload Vai ser um exemplo Um exemplo Olha tudo o que eu usei Para gerar A minha história Olha aí Pegas a imagem Do dragão Que você acabou De baixar Pode colocar aqui Em vez do menino Retira o menino E coloque o dragão Aqui Não ficou bem Tu podes usar Remover o fundo Do dragão Vamos lá Vamos remover o fundo Então tem muita possibilidade Aqui o upload O upload Vamos pegar Removemos o fundo Download Voltamos para aí Vamos fazer o upload Está aí Está aí a nossa imagem Sem fundo Depois disso Vamos criar o mais Já são duas Podemos retirar isso Dar um título Capítulo Capítulo Um E aqui vamos adicionar Um texto Por aí vai E depois disso Você faz o upload Na Amazon Crias uma conta Na Amazon E publicas O teu livro Olha Eu tenho o meu livro A venda aqui Vens aqui Criar Ebook Livro E publicas Sim Esse é um novo método De ganhar dinheiro E se você quiser Um vídeo completo Passo a passo O vídeo Vai ficar muito longo Passo a passo De como eu criei Como eu publiquei Comente aqui abaixo Nós fizemos Sequência Dessas aulas Não se esqueça De subscrever De um like Falou para vocês Milton Bandoff